A gente já está aqui no Chile, já faz dois dias a gente participou de um simpósio ontem e a gente está indo para o Vale do Los Condores, eu não conheço, não tenho ideia como é eles falam que é um lugar maravilhoso, vou querer mostrar para todo mundo e vou dar todas as informações possíveis então acompanha aí, não deixa de, se você estiver gostando dos vídeos, não deixa de você dar like assina o canal, dá like daqui no vídeo acompanha a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter vamos nessa A gente está aqui no Vale dos Condores, que é um lugar que fica a 400 e poucos quilômetros da capital do Chile que é Santiago, o lugar aqui tem pouco mais de 450 vias aqui você acampa selvagem, aqui não tem como você vir em um ônibus aqui é um lugar que exige bastante do escalador aqui tem vias esportivas, tanto em escalada imóvel, como em escalada esportiva tradicional com chapeleta, com costura, etc e tal o lugar aqui ele é fantástico, você pode ver aqui que o visual do lugar aqui é único tem bastante via para a pessoa fazer volume, para a pessoa ficar malhando uma determinada via, para a pessoa subir o grau, para a pessoa consolidar um grau para quem quiser aprender a viajar para um lugar inóspito, aqui também é bastante perfeito tem alguns trekkings bastante interessantes, tem cachoeira com uma água cor turquesa, que parece saído de alguma pintura, tem aquelas pedras lá no fundo que parecem uns castelos, tem água potável para você poder ficar tomando banho, para que você possa cozinhar livremente à noite aqui é um lugar que você vai ser exigido ao máximo dentro dos conhecimentos de camping, dos conhecimentos de escalada, dos conhecimentos de viagem o que eu recomendo para todo mundo também é vir aqui com um conhecimento básico em espanhol aqui tem muita via para você se divertir, os trekkings para você fazer a via devoram mais ou menos 45 minutos, 30 minutos bate sombra até determinado horário do dia, tem determinado horário do dia que tem sol, determinado horário do dia que tem sombra recomendo imensamente, o lugar aqui é maravilhoso, maravilhoso, você deve estar vendo as imagens do drone que deve estar passando aí no fundo enquanto eu falo que é um lugar assim único, mágico, ele é imperdível, se você está procurando um lugar de escalada, de trekking, de acampamento que seja único e que não seja mainstream, que não seja lotado, que tenha pouca gente e muita opção, mas muita opção mesmo de via esse lugar é aqui, no Valle de los Cóndores, aqui no meio do Chile, a 400 km da capital Santiago Música 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 Música